Tem mais uma pancada aqui, esses pintos que tem três vizinhos nascidos. Está montado ali, três vizinhos nascidos, está vendo? Mais 31 aqui. Olha doutor, tem uns 70 pintas aqui, fez um mês dia 1º, uns outros faz dia 5, outros dia 10. Tem a pintada aqui, está vendo? Olha, a área está muito bonita, nunca adoeceu, porque aqui é o... É tudo muito, tem cuidado para não adoecer, não dá coriza, né? Está vendo? E eles estão bonitos. Olha aí doutor, aqui tem uma pintada aqui, olha. Aqui tem uns 50 pintas aqui, tem um monte aqui na garnizé, está vendo? Olha aí. Eu crio assim na galinha, eu botei duas, que é muito pico, coloquei a garnizé na vasilha ali e coloquei a outra aqui, está vendo?